Amando igual você eu tenho Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega na refiança direta meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Quando a gente ama Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega na refiança direta meu bem Viajo no balanço 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 Viajo no balanço